Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos começar o nosso Roda de Conhecimento. Meu nome é Thalita Alves, eu sou técnica da área de Finanças da Confederação Nacional de Municípios e nós vamos falar hoje sobre o Simples Nacional. O nosso Roda de Conhecimento está num novo formato, essa é a primeira, o primeiro Roda que nós estamos fazendo, mas pode esperar que nós teremos outros aí no decorrer do mês e até o final do ano e no próximo ano para que vocês possam ser orientados desta forma. Vocês podem também fazer perguntas pelo Facebook, então podem começar a fazer as perguntas agora. Nós teremos 10 minutos em que eu farei uma apresentação para vocês sobre o Simples Nacional e nos 10 minutos finais vocês já, com as perguntas que nós teremos, eu já vou começar a respondê-las, ok? É possível que não dê tempo de responder a todas, mas nós vamos colocar depois no Perguntas e Respostas, mas fiquem tranquilos, nós não vamos deixar de orientá-los. Falando então sobre o Simples Nacional, não tem como deixar de falar do que era o Simples Nacional antes de, de fato, entrar no assunto Opções para 2018. Vocês sabem que o Simples Nacional é um regime que foi criado em 2006 pela Lei Complementar 123, mas que, de fato, só entrou no ar, só foi possível as empresas optarem por esse regime a partir de julho de 2007. De lá para cá, os municípios têm diversos trabalhos que estão sendo realizados. Um dos impostos abrangidos dentro do Simples Nacional está o ISS, que é o Imposto de Competência Municipal, o Imposto sobre Serviço. Outros três impostos que estão extremamente importantes para vocês, municípios, que é o ICMS, que vocês recebem 25%, o Imposto de Renda e o IPI, que na base de cálculo deles, eles são a base de cálculo, na verdade, para o Fundo de Participação dos Municípios, que é a principal receita de cerca de 80% dos entes locais. Então, isso é só uma referência do que, de fato, é o Simples e por que ele é importante para você, município. Porque ele tem impostos que interferem diretamente nas suas receitas. Então, vamos começar a falar sobre, de fato, o que é essa análise que vocês precisarão fazer. Agora, em outubro, e isso acontece, pessoal, todos os anos, em outubro, no dia 9, e isso ainda vai sair um cronograma no portal do Simples Nacional, orientando as datas de troca de arquivos entre os entes, mas agora, no dia 9 de outubro, vocês receberão, por meio do portal do Simples Nacional, uma lista com todos os CNPJs estabelecidos aí no seu município. Atenção, pessoal, não são apenas os CNPJs optantes pelo Simples, são todos os CNPJs estabelecidos aí no seu município. Por que isso é importante ressaltar? Tem muitos municípios que fazem a compra dessa lista de CNPJs junto à Receita Federal e vocês têm isso gratuitamente aí todo ano no mês de outubro. Então, esse arquivo vai ser disponibilizado para vocês no dia 9, como condição para que vocês acessem o portal, é a certificação digital. Não é possível fazer qualquer procedimento quando se trata de Receita Federal, quando se trata de acessar sites da Receita, sem a certificação digital, que é um sistema de segurança, para garantir a informação de quem, de fato, está entrando ali. Então, para acessar essas informações de CNPJs, vocês precisam ter certificação digital. O arquivo estará disponível no dia 9. Vocês, como município, precisarão fazer o download desses arquivos de CNPJs e aí partir para uma análise, se eles possuem pendência ou não possuem pendência. Aí, talvez, vocês vão me perguntar, Tarita, que tipos de pendências é possível a gente identificar quando dar análise desses CNPJs? Bem, uma das pendências que vocês podem encontrar é talvez até a falta de cadastro desse contribuinte no seu sistema. É possível que quando você estiver fazendo a consulta lá no seu sistema do CNPJ que você obteve a partir desse arquivo, você nem encontre esse CNPJ aí no seu cadastro. O que quer dizer que essa empresa, por algum motivo, não fez a inscrição municipal, não pagou a taxa de alvará de funcionamento. Isso é uma grande oportunidade de você, município, controlar esses cadastros. Permite uma atualização no seu sistema, além da arrecadação melhorar também. Porque no momento em que você tem a inscrição de uma empresa, você pode, então, cobrar também uma taxa de funcionamento, que é o alvará de funcionamento. Então, aproveitem essa oportunidade para cadastrar essas empresas que não constam aí no seu sistema e exigir que elas procurem a prefeitura para regularizar as taxas, ok? Essa é uma das pendências que vocês podem encontrar. A taxa, a inscrição municipal que não existe e um possível débito na taxa de funcionamento. Além disso, outros débitos podem ocorrer. Débitos no próprio pagamento do ISS, uma vez que essa empresa já tem um cadastro no seu município e ela preste serviço e ela não pagou o ISS, uma das condições estabelecidas na lei complementar do Simples Nacional é justamente essas empresas estarem regulares diante da fazenda municipal. Então, além do cadastro que vocês terão atualizado, vocês ainda poderão exigir como condição para essa empresa optar pelo Simples Nacional, elas terem, então, a regularidade fiscal, que é a regularidade dos débitos. Aproveitem essa oportunidade para notificar essas empresas para que, então, procurem a prefeitura. O que é ideal? Vocês vão receber o arquivo no dia 9 de outubro. O ideal é que vocês façam o repasse desses dados daquelas empresas que estão irregulares para a Receita Federal até o final de outubro, que seria do dia 31 de outubro, tá? Repassem a informação das empresas que estão em débito até o dia 31 de outubro para a Receita. Mas como que vocês vão devolver isso, né? Da mesma forma que vocês pegaram a informação pelo portal do Simples Nacional, vocês também vão devolver a informação com a relação de CNPJs com pendências por meio do portal do Simples Nacional utilizando a tua certificação digital, ok? Façam isso até o dia 31 de outubro. Vocês recebem dia 9. Façam essa análise até o dia 31 de outubro. Por quê? Porque no primeiro dia útil de novembro, que vai ser o dia 1 mesmo, apesar do dia 2 ser feriado, o dia 1 é um dia útil, já começa o agendamento da opção pelos contribuintes. O que é esse agendamento? São as empresas que querem optar pelo Simples Nacional e já podem fazer o agendamento das suas opções. A ideia é, com o arquivo que o município já mandou, quando essa empresa entrar no sistema para fazer o agendamento da opção e se ela tem, de fato, pendências no município, no momento da tentativa dela de agendar a opção para janeiro de 2018, o sistema já vai mostrar para ela que existem irregularidades e que ela precisa procurar a tua prefeitura para regularizar essas pendências. Então, é mais um prazo que a Receita Federal dá ao contribuinte para que em novembro e dezembro eles procurem regularizar as pendências antes da opção definitiva. A opção definitiva é janeiro de 2018. Depois dessa data, essas empresas não podem mais optar pelo regime. Então, fiquem atentos. A única exceção para empresas optarem fora desse período de agendamento, que é novembro, dezembro, e a opção definitiva que se dá em janeiro é quando essas empresas são empresas em início de atividade, que ela abre a qualquer momento do ano, né? Então, ela pode optar quando ela estiver ainda dentro dos 180 dias de abertura do CNPJ. Pessoal, olha, todos os municípios que fazem o acompanhamento desse procedimento de análise e conseguem encaminhar a tempo as informações para a Receita Federal daqueles contribuintes que estão com débitos, normalmente tem um grande volume de contribuintes chegando na administração aí em novembro e dezembro para regularizar suas pendências. Então, aproveitem isso, vai trazer receitas para os seus municípios, garantam que vocês não percam esse prazo e garanto que vocês possam fazer, então, o seu papel, que é justamente de orientar a empresa que ela precisa ter essas regularidades. Bem, o meu tempo já está acabando, mas eu queria só ressaltar um ponto específico. Se os municípios não encaminharem nenhum arquivo até o dia 31 de dezembro, não podem mais encaminhar qualquer relação de irregularidades para a Receita Federal. Então, pelo menos, ah, Thalita, eu não consegui encaminhar o arquivo até o dia 31 de outubro, antes do início do agendamento. Não tem problema, teoricamente, né? Encaminha ainda dentro do mês de novembro, dentro do mês de dezembro, mas não deixem de encaminhar pelo menos um arquivo ainda nesse ano de 2017. Por que eu falei teoricamente, né? Vamos imaginar uma situação aqui hipotética. Nós temos uma empresa que está muito atenta a esse processo de análise de CNPJs, de agendamento, e no primeiro dia, dia 1º de novembro, ela entra no sistema da Receita Federal para fazer o agendamento da opção dela. Mas o município não conseguiu encaminhar a relação de CNPJs indeferidos até o dia 31. E essa empresa, no primeiro dia útil de novembro, ela conseguiu fazer o agendamento dela. O município, no dia 2, 3, 4 de novembro, encaminhou a lista e o CNPJ dessa empresa constava na lista de indeferidos. Infelizmente, para a análise que o município fez com relação a essa empresa, não será feito qualquer apontamento para a empresa de que ela possui irregularidade. Ela, a partir do momento em que ela conseguiu concluir o agendamento, ela tem a opção definitiva já prevista para 1º de janeiro de 2018. E o município só vai conseguir retirar ela do Simples Nacional se praticar um evento de exclusão de ofício. Mas exclusão de ofício, pessoal, vai ser tema de uma nova roda de conhecimento, tá? Não vai ser possível a gente abordar aqui, mas eu vou procurar agora, então, responder algumas perguntas de vocês, tá? Vamos ver aqui no Facebook o que vocês já mandaram de perguntas. Eu tenho que dar um alô também para o pessoal do Pará, que eu sei que estão nos assistindo. Os colegas estão formando o Confazene. Então, é um prazer ter vocês aqui nos assistindo. Fiquem firmes aí, que todas as quintas nós vamos tentar realizar o Roda de Conhecimento. Inclusive, na próxima quinta-feira, dia 21, nós teremos um novo Roda de Conhecimento sobre consórcios municipais. Então, fiquem atentos, tá? Se vocês tiverem temas também que queiram que a gente faça um Roda de Conhecimento, nos mande que a gente vai providenciar com as áreas específicas esse evento, ok? Então, nós temos aqui algumas perguntas que é, por exemplo, os colegas estão fazendo aqui, onde eu encontro esse arquivo? Como eu já falei no início, né? Vocês encontram esse arquivo por meio do portal do Simples Nacional, utilizando as suas respectivas certificações digitais. Eu acho que eu estou tendo alguma dificuldade de acessar aqui pelo Facebook as perguntas, mas os colegas estão me mandando aqui pelo WhatsApp. De qualquer forma, vocês acessam via certificação digital, entrando no portal do Simples. Existe um aplicativo específico que vai aparecer para vocês na entrada do portal, que é o aplicativo Transferência de Arquivos. Entrando ali, vocês vão entrar em Download de Arquivos e na sequência, vocês vão conseguir visualizar o arquivo. Não se preocupem, tá? A gente está aguardando o cronograma oficial ser publicado pela Receita Federal para elaborar, então, uma nota técnica orientativa. Nós vamos colocar todos esses pontos específicos de datas, até quando vocês têm que encaminhar o arquivo, quando vocês vão recebê-lo, onde ele estará disponível. Mas a informação que nós já temos é que ele estará disponível nessa pastinha do Download de Arquivos dentro da pasta TO, que é Termo de Opção 2018. vai ter um arquivinho lá com todos os CNPJs do seu município. É específico para o seu município. Você não vai acessar os CNPJs que estão estabelecidos em outros municípios, é somente no seu. É possível que você encontre nessa lista CNPJs que já foram baixados no seu município? É, pessoal, é bem possível que vocês encontrem isso. Na verdade, de todos os municípios que eu pude acompanhar esse procedimento, todos eles encontraram CNPJs que já estavam baixados. O grande problema é que a maioria desses CNPJs que estão baixados no município não baixaram na Receita. Então, no cadastro da Receita, ainda consta que ele está estabelecido e ativo no seu município. Cuidado com isso. Porque, às vezes, você fala, já está baixado aqui no meu município, eu não vou mandar para a Receita esse CNPJ na minha relação de indeferidos. Não façam isso. Encaminhem, sim, na relação de pendentes de vocês. Por quê? É possível. De duas, uma. Ou, de fato, essa empresa não quis fazer a baixa do seu CNPJ na Receita ou mudar o seu endereço porque, de fato, ela estaria no seu município, mas inativa, e por ter débitos na Receita Federal, ela não conseguiu baixar a empresa. É possível que aconteça isso. Mesmo assim, coloquem o CNPJ dessa empresa na lista de indeferidos. E pode acontecer também o contrário, que essa empresa está baixada no seu município, mas continua ativa, ela está em pleno funcionamento. Mas ela entrou em baixa no seu município, ou seja, ela não estaria, de fato, atendendo os requisitos do seu município quanto à inscrição municipal e taxas. Então, é importante que vocês também, nesses casos, coloquem essas empresas na sua lista de indeferidos. Uma outra pergunta que está chegando aqui é quanto ao tempo em que eu tenho que devolver o arquivo. Como eu ressaltei, nós, CNM, recomendamos que vocês encaminhem o arquivo até o dia 31 de outubro, que é antes do procedimento de agendamento, como a gente já explicou para vocês. Mas é possível, sim, que vocês encaminhem arquivos até o final do mês de dezembro, tá? E passem, então, a atualizar esses arquivos no decorrer do mês de janeiro. Por que atualizar, né? O que seria isso? É possível que, quando você informou para a Receita Federal a lista de CNPJs indefinidos, no decorrer do agendamento, novembro e dezembro, essas empresas procurem a tua administração, regularizem as pendências que elas têm, e aí, então, vocês vão ter que informar para a Receita Federal o que aconteceu. Bem, aquela empresa regularizou, então, eu abro o arquivo último que eu enviei para a Receita e retiro dessa lista o CNPJ da empresa que já regularizou. Não tem sentido manter uma empresa que já está regular dentro da lista de indeferidos. Então, vocês liberam a opção dela, na verdade, vocês vão tirar ela do seu cadastro e ela vai ter que partir para uma nova opção dentro do sistema. E aí, não vai ter qualquer irregularidade da parte do município com relação a essa empresa. Houve casos também, pessoal, que eu acho que é importante ressaltar, de empresas que procuraram a administração municipal, mesmo depois de terem regularizado os problemas, né? Eles ainda constavam como impedidos de optar pelo simples. Mas acontece que essa análise de CNPJs não é feita só pelo município, tá? Ela também é feita pelo Estado e é feita também pela própria União. Então, talvez, essa empresa não tenha pendências com vocês, mas tenha pendências com o Estado. Então, ela precisa verificar dentro do portal em que ela também consulta com qual ente ela, de fato, tem pendência, tá? E aí, se for o município, é só você entrar nesse cadastro seu, na sua lista de CNPJs, baixar, na verdade, usar a última que você enviou, retirando o CNPJ dessa empresa e reenviando. Por isso que eu falo que vocês têm até o finalzinho de janeiro para ficar fazendo atualizações dessa lista, ok? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no meu WhatsApp o que os colegas estão me mandando. Bom, o Marco Antônio do município de Aperi, Aperi B é isso? No Rio de Janeiro. Está dando um oi aí para a gente, né, no Facebook. Então, que bom que você está nos assistindo, tá? Fique aí conosco. Nós já estamos concluindo, mas esse vídeo também vai ficar depois para acesso de vocês, tá? Bom dia para ti também. Então, uma outra pergunta que chegou aqui para a gente é se os municípios podem ser prejudicados por não enviar qualquer análise para a Receita Federal. Talvez a pergunta aqui é mais questionando. Será que eu posso ser apontado pela Receita Federal? Será que eu posso ser apontado pelo Tribunal de Contas por não estar cumprindo o meu papel? Pessoal, pela Receita não, mas talvez pelo Tribunal de Contas. Isso é possível, apesar de eu nunca ter visto, tá? Mas é uma obrigação que vocês precisam cumprir. Mas isso não é só nesse ponto que vocês seriam prejudicados em algum apontamento. Mas em especial na melhoria da tua arrecadação, né? Vocês sabem que esse procedimento é o que vai garantir uma atualização cadastral, é o que vai garantir a entrada de novas receitas nos teus cofres, justamente porque essas empresas não podem optar pelo Simples se tiverem pendências junto ao município. Então, é uma oportunidade de vocês falarem, olha, empresa, você tem pendência, você quer optar pelo Simples, então procure a administração municipal, regularize a sua situação e então você faça a opção, ok? Então, vocês seriam prejudicados em não receber esses recursos, né? Num tempo que é importante, aí final de ano, sempre é bom ter mais recursos nos cofres, né? E além da sua própria atualização cadastral. Nós temos aí o Marco Antônio perguntando se pode ver o vídeo depois. Pode sim, Marco Antônio, esse vídeo vai ficar disponível, eu creio que pelo próprio Facebook e no YouTube, tá? Vocês podem acessar posteriormente. E se não deu tempo de fazer perguntas agora, vocês podem perguntar depois, nós só temos dois minutinhos para concluir. Se não deu tempo, vocês podem perguntar que nós vamos sempre colocar novas perguntas e respostas. Não sei se vocês já viram, dentro do nosso portal da CNM, nós temos o Perguntas e Respostas. Cada área aqui da confederação tem o Perguntas e Respostas e lá vocês vão ter o do Simples Nacional, ok? Então, se vocês tiverem dúvidas que não foram respondidas aqui, podem procurar a CNM. Eu vou deixar aqui também o nosso contato, a área de finanças, nós somos eu e Fabiana, o nosso e-mail é finanças, sem o cedilha, arroba cnm.org.br. Vocês podem mandar suas dúvidas por ali. Eu sei que é um procedimento que talvez muitos municípios já praticam, outros talvez nunca fizeram e vão ter dúvidas. A gente vai elaborar a nota técnica, então fiquem tranquilos, vão ter todas as orientações necessárias para esse procedimento. O que vocês precisam ficar atentos são aos prazos que logo a Receita Federal vai colocar aí no portal do Simples Nacional, ok? Então, acompanhem. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui nos assistindo. Eu acho que é importante essa troca de experiências, é importante essas orientações que nós fazemos aqui. Não deixem de participar dos próximos rodas de conhecimento que nós faremos, tá? Parece que tem mais uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui se tem mais uma pergunta. Não recebi mais nenhuma pergunta aqui. Eu acho que não tem mais nenhuma. Ok, pessoal. Então, ficamos assim. Eu não sei se vai receber... Nós vamos receber mais alguma agora? Acho que não. Então, vamos fechar o nosso roda de conhecimento, ok? Muito obrigada pela atenção de todos vocês e não percam os próximos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho